Muito bem, estamos chegando com a TV Jogos Abertos, o seu canal na web do maior evento esportivo do centro-oeste brasileiro. Falamos direto de Rubiataba, essa aqui é a nossa cabine de comando, onde estamos preparando e editando matérias sobre os jogos, atividades e as promoções da Agência Goiana de Esportes e Lazer. Em Rubiataba, hoje, a micro-regional se torna a capital do esporte em Goiás. E tem uma ferramenta no blog que é muito importante porque conta com a sua participação. Nós queremos a sua opinião aqui embaixo, você pode colocar o seu comentário. O que você está achando dos Jogos Abertos 2011, o que pode melhorar, enfim, tudo o que você quiser, nós aceitamos, o espaço é democrático. E em Rubiataba, uma grande festa já está sendo preparada. Para você ter uma ideia, são 12 municípios envolvidos com 430 atletas. A propósito, é assim por onde passa a caravana dos Jogos Abertos 2011, o maior evento esportivo do centro-oeste brasileiro. Inclusive, nós temos aí imagens do evento em Alto Horizonte, onde tudo começou em 2011. É, foi isso mesmo. Lá em Alto Horizonte, a festa foi maravilhosa e movimentou toda a comunidade. Cerca de 800 atletas de 19 cidades goianas participaram da primeira micro-regional dos Jogos. Veja agora um clipe de imagens que nós preparamos para você, desses três dias de muita festa, descontração e alto astral. Alto Horizonte tem muito a ganhar, porque o esporte faz parte hoje da integração dos jovens, das crianças. Apesar que aqui é um esporte que é livre, é a categoria livre, adulta, né? Mas aqui em Alto Horizonte, com certeza, vai incentivar cada vez mais o esporte em Alto Horizonte. O prefeito, os vereadores que sempre apoiou o esporte em Alto Horizonte e tem apoiado, né? Eu acho que vai realmente engrandecer cada vez mais o esporte aqui em Alto Horizonte. Bom demais da conta, né? A cidade fica mais movimentada. O evento, de qualquer forma, ela muda a cabeça das pessoas. Eu creio que desenvolve a parte de saúde, desenvolve o Estado e também traz benefícios, porque as pessoas conhecem as cidades onde elas estão visitando por causa dos jogos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma